Amigo DJ Estou apaixonado, alucinado por uma mulher Se você tocar, vai fazer feliz o meu coração Amigo DJ, até por favor toque esta canção Amigo DJ, até por favor toque esta canção Ela fala de nós, fala do nosso amor Amigo DJ, toque este brega rasgado até por favor Ela fala de nós, fala do nosso amor Amigo DJ, toque este brega rasgado até por favor Amigo DJ, toque este brega rasgado Estou apaixonado, alucinado por uma mulher Se você tocar, vai fazer feliz o meu coração Amigo DJ, até por favor toque esta canção Amigo DJ, até por favor toque esta canção Ela fala de nós, fala do nosso amor Amigo DJ, toque este brega rasgado até por favor Ela fala de nós, fala do nosso amor Amigo DJ, toque este brega rasgado até por favor Amigo DJ, toque este brega rasgado até por favor Amigo DJ, toque este brega rasgado até por favor Amigo DJ, toque esse brega rasgado, até por favor